Vou confiante, nada é certo Rento de ficar, trevo da sorte Pôr de pedra, caminhei Há quem diga que eu ainda tenho tempo Mas não é tempo que me falta Há quem siga pelo caminho do meu Eu sou um recorde, totalmente louco Louco Verdade, dúvida, alto, paulente Quero e querido, amor Queixada, trevo da sorte Pento de ficar Roda da vida, deixa as pegadas Há quem diga que eu ainda tenho tempo Mas não é tempo que me falta Há quem siga pelo caminho do meu Eu sou um recorde, totalmente louco Louco Há quem diga que eu ainda tenho tempo Mas não é tempo que me falta Há quem siga pelo caminho do meu Eu sou um recorde, totalmente louco Louco Pé de elefante Pé de elefante Pó da gigante Vou confiante, nada é certo Trevo da sorte Vento de gente Vento de pintar Pó da gigante Pó da gigante Pé de elefante 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 Obrigada.